Olá, boa noite pra você, agora seis horas e cinquenta e um minutos. São José dos Campos não terá mais o VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos. A informação foi confirmada na manhã de hoje pelo prefeito Carlinhos Almeida e o secretário de transportes, Wagner Balheiro. Após estudos realizados pela administração municipal, o custo-benefício do VLT seria prejudicial para o município, segundo os políticos. Mas um novo sistema de transporte público de massa foi apresentado. Você confere agora, na reportagem de Brisa Albuquerque e Fernando Madonna. Nove meses depois de ter anunciado a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos, o VLT, e realizado audiências públicas, A Prefeitura de São José dos Campos voltou atrás e decidiu que o melhor sistema de transporte público para a cidade são os ônibus articulados, os chamados BRT. Nós chegamos à conclusão que o VLT seria muito interessante, mas nós faríamos apenas um trecho da região central da cidade. Com o BRT, nós poderemos atender a região sul, a região norte, a região leste, a região do Putim, Jardim da Granja e talvez até a região da Urbanova. Isso num tempo aí de três a quatro anos. Para implantar o VLT, a Prefeitura de São José dos Campos teria que fazer um empréstimo junto ao Tesouro Nacional no valor de 800 milhões de reais que seriam parcelados em 30 anos. Com a mudança do projeto, o custo será menor. A Secretaria de Transportes aguarda a autorização do Ministério das Cidades para fazer uso desses recursos. Já foram gastos 150 mil reais na fase de estudos. Durante a coletiva de imprensa, foi revelado um estudo sigiloso encomendado pela antiga administração, a UITA, que apontou que o VLT não seria o melhor sistema de transporte público a ser implantado na cidade. Tomar uma decisão que seja uma decisão para o futuro de São José, porque também nós fazermos um pequeno trecho, comprometermos aí 30 anos de financiamento com a cidade pagando. E depois, esse tipo de veículo não chegar nas outras regiões, não pareceria para nós uma coisa responsável. O BRT é um modelo de transporte coletivo de média capacidade que combina faixas de circulação exclusivas, estações e ônibus. Em São José dos Campos, entrariam em circulação ônibus articulados com capacidade para 270 passageiros. O secretário de Transportes diz que o traçado do VLT será mantido na implantação do BRT. A proposta inicial é trabalhar com os itinerários, os traçados que já estavam previstos no VLT, que são, na verdade, os itinerários que as pessoas usam. A gente tem que trabalhar sempre a implantação do sistema de transporte, trabalhando o estudo de deslocamento das pessoas. Se a maioria das pessoas utiliza uma determinada avenida para fazer o deslocamento, é lá que tem que ser colocado o corredor. O cancelamento do VLT e o anúncio de um novo modelo de transporte foram acompanhados pela comunidade de São José dos Campos. O presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos criticou a falta de planejamento da prefeitura. O que nós cobramos sempre é planejamento e bons projetos. Não adianta a gente estar fazendo obras na cidade sem ter um planejamento. A gente cobra planejamento a longo prazo, projetos bem feitos, projetos de qualidade, não projetos simplesmente pelo menor custo, porque o menor custo não significa projetos sem qualidade. Criminosos assaltaram uma mansão no bairro Capivari, em Campos do Jordão. Eles surpreenderam as vítimas que foram dopadas com remédios. Mônica, os bandidos ficaram na casa por cerca de quatro horas. Segundo a polícia, um dos criminosos era ex-funcionário do local e conhecia toda a rotina. A casa fica no bairro Capivari, bem próximo ao centro comercial da cidade. Ela tem câmeras de vigilância, sistema de monitoramento 24 horas e alarmes. Mas nada disso impediu a ação dos bandidos. Os donos acreditam que os assaltantes vieram pelos fundos. Eles conseguiram entrar na casa quando a empregada abriu a porta da cozinha. Eu abri a porta para colocar o lixo, daí eu dei de cara com ele aqui na porta e ele me empurrou para dentro. Me amarraram e vedaram os olhos, prenderam a boca, depois me prenderam os pés na cadeira e eu fiquei presa. Enquanto isso, eles subiram lá, fizeram o que tinham que fazer, depois me levaram, roubaram o que eles queriam lá e depois me levaram lá junto com a dona Helena. Além da empregada, a dona estava na casa e também foi amarrada e amordaçada. Um dos criminosos estava encapuzado e depois foi identificado como um ex-funcionário que trabalhou no local durante três anos e até dormia na casa. Uma pessoa que está dentro de casa, né, a gente confiando e de repente acontece uma coisa dessa, a gente fica sem saber em quem confiar, né. Eles foram muitos agressivos, né, porque a dona Marilena, mais de 70 anos, né, ficou toda marcada com o braço, perna. Até hoje ela está com o pescoço todo dolorido porque eles forçavam, né, amarrou com muita força, né. As vítimas ficaram como reféns aqui dentro da casa por mais de quatro horas. Quando elas conseguiram se livrar das cordas, chamaram a polícia. Dois assaltantes fugiram com o carro da vítima. Teriam inicialmente utilizado produto químico e dopado as vítimas e vendado seus olhos. Eram três miliantes, segundo constou para a polícia militar. Foram presos apenas dois. Dos dois, um deles estava encapuzado, contou o caninja. E, posteriormente, durante o registro da ocorrência na cidade de Tremembé, ele foi reconhecido como sendo um ex-funcionário da residência. Então, tinha acesso à residência anteriormente, sabia de toda a rotina da casa, por onde se entrava, por onde havia facilidade. Sabendo que tinha o sistema de vídeo monitoramento, cuidou de se desfazer desse equipamento, né, num local incerto e não sabido. E, até o momento, essas imagens não foram recuperadas. Com eles, foram recuperados cartões de crédito, mais de dois mil reais em dinheiro e joias avaliadas em setecentos mil reais. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam que São José dos Campos lidera o ranking da violência na região. O número de vítimas de assassinato dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Confira os números. Em toda a região metropolitana, foram 29 casos de homicídios dolosos em outubro deste ano, contra 32 no mesmo período do ano passado. O número de estupros teve queda considerável. Foram 41 em 2013, contra 60 em outubro de 2012. Já o número de roubos em geral teve alta. No mês passado, foram 822 casos, contra 744 no mesmo período de 2012. Apesar da redução em toda a região das três maiores cidades, apenas Taubaté teve queda no número de homicídios. Na cidade, no mês de outubro deste ano, foram seis casos, contra 7 registrados em 2012. Queda de 14,2%. Jacareí manteve o mesmo número em relação ao ano passado. No município, foram registrados 3 em outubro de 2012 e 2013. Apenas em São José dos Campos, o número subiu. Foram 8 casos, com 11 mortes este ano, contra 5 vítimas no mesmo mês de 2012. Aumento de 120%. E mais uma pizzaria foi alvo de bandidos na região, desta vez em Jacareí. O restaurante, localizado no centro da cidade, foi invadido por três homens armados na noite deste domingo. De acordo com a polícia militar, os criminosos renderam os clientes e levaram alguns pertences. Na ação, o trio ainda sequestrou o proprietário do estabelecimento. Os criminosos obrigaram a vítima a dirigir até a casa dela, no bairro Parque Meia Lua. Os assaltantes roubaram vários objetos da família. Mas a polícia chegou até o local e houve troca de tiros. Os bandidos conseguiram fugir. Apesar do susto, a vítima não foi ferida. Você vai ver no próximo bloco que 10 cidades da região correm o risco de ter epidemia de dengue no ano que vem. Informação é do Ministério da Saúde. E ainda eu trago a previsão do tempo para terça-feira. Agora às 7 horas. E aí E aí E aí Obrigado.